O que já aconteceu nesses seis dias na Copa de Treinos, obviamente? O que o Pedro mais pediu para vocês também? Cara, a gente treinamos muito, né? Felizmente perdemos o jogo, né? Foi um detalhe ali, tivemos chance, como eles tiveram muita chance depois que eles fizeram 1x0. Agora é o momento de falar pouco, trabalhar muito, né? Ter a humildade de reconhecer tudo aquilo que a gente precisa melhorar, né? Aceitar a crítica, como a gente aceita elogia, a gente também aceita a crítica. O campeonato é longo, é um momento de silêncio e muito trabalho. É uma pancada ouvir também, vocês fazem aqui bancadas aí, o time pipoqueiro, como foi cantado hoje, né? Mas a torcida tem que ir, paga ingresso, vem aqui, canta o que quiser, cara. Eu acho que a gente tem experiência no futebol, né? Já jogamos, a gente sabe que é normal, como já chamaram o time de guerreiro, como já aplaudiram. Isso faz parte do futebol e a gente aceita completamente e tem que assaltar. Rapaz, como é que explica essa queda do desempenho do time? Tinha vindo desempenhando bem, os resultados continuam aparecendo, mas agora o time desempenhou mal. O que te explica essa má atuação de hoje? Não, não tem desculpa. Jogamos mal, lógico que sempre tem um adversário que estuda, que neutraliza e nós tentamos neutralizá-los. Eu acho que o futebol é um detalhe, né? Talvez se a gente tivesse feito 1x0, o resultado do jogo poderia ter sido diferente, a gente poderia ter tido mais espaço, mas a gente não vive de si, perdemos, assumimos e abaixar a cabeça, abaixar a cabeça no sentido de humildade e trabalhar. Ô, Rafa, o que você quer falar do time que joga dentro de casa? Tá certo. O que você quer falar do time que joga dentro de casa não, mas dentro de casa não? O aspecto psicológico entra em campo também? O que você acha? Psicológico não, até porque, cara, o maior prazer pra gente é jogar no Mineirão, no Independência, na frente da nossa torcida, é o maior prazer pra gente como atleta, né? Eu acho que a grandeza do clube tá na grandeza da torcida, então, quando eu vim pro Cruzeiro, por exemplo, eu vim pela grandeza do clube e da torcida, então, não tem essa questão psicológica. É óbvio que quando a gente joga em casa, às vezes a gente tem menos espaço que quando a gente tá jogando fora de casa, e talvez isso esteja atrapalhando um pouco a gente, mas nós temos que criar soluções. Como eu disse, cara, a gente tá aqui dando a cara, né, e trabalhar, humildade, aceitar tudo que vem, e sábado a gente já tem outro jogo. Muita fala, né, vocês estão me ouvindo direitinho, bonitinho? Estão me ouvindo. Boa, boa demais, Fábão. Vou tentar pegar a palavra ali agora do Bruno Rodrigues ali, só um minutinho. Aqui não vai dar, não. Como é que tá saindo aí recentemente, né, a gente sabe que foi no sacrifício, na luta, por exemplo, no jogo contra o Atlético. A gente tem um bem melhor, graças a Deus, é um jogo, é um esforço aí, eu dei, não sei o que é isso. Então, é, agora é, a gente tá saindo, está saindo. Obrigado. Bruno, a sequência de jogos, sem vencer, prejudica. Tá um nervosismo, a mais na hora de bater pro gole, cara. Não, acho que não, a gente tá, fez um grande início, infelizmente o estado não tá vindo, né, a cobrança é normal. Agora, como eu falei, sábado nós temos um grande jogo pela frente, descansar e o personagem já não está bom. Vamos aqui, se a gente consegue chegar perto de Vilha, que já tava, agora dá mais tempo. Aqui, vamos aqui, chegar perto do lateral do... Também não acho que ganha, não, Diogo. Não acho que ganha, não. A gente teve essa parada, né, da FIFA, e a gente pensou que podia voltar-se melhor. Mas o time não teve aquela inspiração daqueles outros jogos que a gente já percebeu. Ah, eu acho que hoje foi... A gente tava tendo algumas partidas muito boas e não tava fazendo gol. Hoje, eu acho que a gente foi um pouco abaixo, errou em muitas coisas. Então, agora é manter a cabeça erguida, trabalhar muito, porque a gente não pode manter essas partidas que a gente tem feito. Às vezes é um detalhe que a gente tem falhado e tem tomado gol. Então, agora é trabalhar e acertar o que precisa. O que você acha pra esse jogo contra o São Paulo? O que é importante arrumar a casa? Você falou de falhas. O que é fundamental pra sábado que já tá aí, já? Cara, eu acho que é todo mundo, né? Não é ficar apontando o dedo pra ninguém ou pro gramado, ficar dando desculpa. Eu acho que agora a gente tem que trabalhar muito. É um jogo muito importante contra uma equipe gigante, que é o São Paulo. Mas eu tenho plena certeza que a gente vai trabalhar muito e vai apresentar o melhor futebol. Palavras do William. A gente tem a última audiência importante pro jogo contra o São Paulo. Você já falou, a respeito do jogo. O que vai ter que mudar o time? O que isso pode acometer? O que isso pode mudar até no ânimo da partida e que o José precisa da vitória? Cara, só vai mudar o time. Eu acho que só quem pode falar isso é o professor. Eu acho que a gente tem que trabalhar, todos os jogadores. Não dá pra botar a culpa em ninguém. Eu acho que é um todo, é a equipe inteira. Então agora é trabalhar, manter a cabeça erguida e tentar acertar o que precisa. Palavras do William. Registro importante. Ele falando do gramado, já. Valeu, galera. Valeu, galera. E despeito pra segurar o microfone.